Saravá, Axé, Mojubá, estamos aqui iniciando mais uma aula aberta na nossa pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira aqui no nosso canal da Pós-Ubuntu e hoje eu estou num lugar diferente, eu estou na casa, num dos ambientes aqui que meu mestre, pai Sidney, atende para a gente gravar mais aulas e fazer esse papo aqui com você. E para começar eu preciso apresentá-lo para você que não o conhece. Pai Sidney Nogueira é pai de santo e macumbeiro, como ele mesmo gosta de ser denominado. Sidney é um renomado babalorixá à frente da casa de Xangô em São Paulo. Além de suas atividades religiosas, ele também é mestre e doutor em linguística e semiótica pela USP. Sidney Nogueira foi finalista do Prêmio Jabuti de 2021 na categoria Ciências Humanas com o seu livro Intolerância Religiosa e é o autor do livro Bombadíssimo, nesse ano de 2023, Coisas do Povo de Santo. Pai, seja bem-vindo, que bom mais uma vez a gente estar aqui e poder conversar abertamente com a nossa comunidade. Ah, que bom, que delícia, eu que agradeço, eu gosto sempre dessas conversas e das suas provocações, né, são sempre provocações, mas é isso, né, a provocação ela gera ideias, né, durante a conversa você elabora e partilha, né, e acho que a gente precisa partilhar essas ideias. Pai, o senhor está aqui dentro da pós trazendo tanto o seu conhecimento acadêmico quanto a sua vivência de santo e a sua jornada dentro do que se chama Candomblé Queto. E aí eu quero saber do senhor o que é Candomblé por Pai Sidney Nogueira. Hoje? Sim. Hoje? Sim. Eu vou falar o que é hoje porque foi mudando, eu vou dizer, estou falando isso? Pra você também. É, porque pra mim foi mudando. Tá, então vamos lá. Entendeu? Então foi uma construção. Aham. Então já houve um momento em que era o Candomblé, você pergunta, o que é Candomblé? Eu ia dizer, ah, é a minha religião. Tá. Então já houve um momento, isso mais no começo. Já houve um momento que você perguntasse pra mim, o que é o Candomblé? Eu ia dizer, ah, é a minha ancestralidade. Entendeu? É a minha ancestralidade. Mas hoje, Rodrigo, eu tô muito interessado em reaver uma noção de Candomblé, que não é uma noção nova, é uma noção da origem do Candomblé, que é uma noção histórica mesmo, sabe? E com esses 38 anos, né, esse ano eu completo 38 anos de iniciado em Xangu. Então, isso é forte pra mim. Que bom. Que ótimo. É uma vida, né, que você colocou 38 anos. Eu tenho 55, 38 é bastante coisa. Tem gente que morre com 38 anos. Você tem mais tempo de santo do que de vida. Exato, é uma vida. Você tinha de vida quando começou. Exato. Então, é muito forte pra mim. Então, eu comecei a perceber, convivência mesmo, sabe? Vivendo, vivendo. Eu vivo muito Candomblé. Que a gente, ao longo da história do Candomblé, a gente foi reduzindo o Candomblé. A gente foi um pouco destituindo o Candomblé do seu lugar. De um lugar histórico, sabe? De resistência negra. Um lugar de luta, sabe? O Candomblé nasceu desse jeito. Porque ele surgiu. Exato. Por que o Candomblé surgiu? E aí, hoje, por isso que eu falei hoje, comecei com essa ideia de hoje. Porque hoje, pra mim, o Candomblé é uma causa. É uma causa. Então, nós temos uma causa. Eu estou à frente de uma causa. O que é isso? Tá, então vamos entender o que é essa ideia de causa. Uma causa é uma coisa, é uma ideia, é um movimento, é uma luta sobre a qual você se coloca, sabe? Você se insere numa luta. Você se insere num processo. Uma causa é o que determina a nossa subjetividade. Quer dizer, a minha identidade é determinada pela causa. Então, o guerreiro, vai, o guerreiro tem uma causa. Ele é guerreiro por quê? Porque ele faz parte de uma luta, ele faz parte de um grupo de guerreiros. E isso define a identidade dele, do guerreiro. Ele só pode ser guerreiro se ele tiver uma causa. Se ele não tiver uma causa, ele não é um guerreiro. E qual é a causa do Candomblé? A causa do Candomblé, primeiro, é a manutenção dos saberes ancestrais. Então, eu me considero um guardião dos saberes ancestrais. Não um guardião que quer tudo pra mim, mas um guardião que quer partilhar esses saberes pra eles continuarem existindo. E alguém pode me dizer, ai, mas você partilha, vai haver distorções. Eu falei, isso ninguém controla. Distorção ninguém controla. Quando você partilha saber, o saber já não é mais seu. Só não pode pôr a palavra na sua boca. Exato. Mas quando você partilha, a pessoa recebeu. Sim. Se você partilha com esse sentido de causa, a pessoa vai respeitar mais. Entendeu? Ela falou, opa, é uma causa. E eu não posso fazer qualquer negócio com esse saber. Então, eu penso que tem uma dimensão da causa, que é... Guardiando os saberes ancestrais. São saberes milenares ancestrais que a gente está trazendo. E aí tem uma outra dimensão muito importante da causa, que é... Harmonizar o mundo. Deixar o mundo mais equilibrado, sabe? Curar mesmo. Há uma dimensão da causa de cura. De cura individual, de autocura. Porque eu fui percebendo, Rodrigo, que quando eu fazia um e-bol para você, quando eu jogava os búzios, quando eu me curava no processo. Então, tem um processo de partilha de cura e autocura. Eu me curo curando o outro. Entendeu? Então, tem uma dimensão da causa que é de cura recíproca. Então, tem uma dimensão, e eu acredito que isso também está nas outras... Na Umbanda, enfim, que é essa dimensão de, olha, eu estou oferecendo cura e eu estou me curando também. Eu estou oferecendo expansão e eu estou expandindo também. Então, há uma dimensão da causa que talvez seja a mais importante até de guardiã do que a de guardar os saberes ancestrais. E a gente vai ter que abrir mão, às vezes, um pouquinho até, sabe, do guardião dos saberes ancestrais. Porque o mais importante é a cura. O mais importante é ofertar cura. Porque todos nós estamos muito adoecidos hoje, né? Todo mundo está muito doente. Nós vivemos no... Nós estamos vivendo em plena barbárie. O que a gente vê, não é? Quer dizer, é barbárie, né? Quer dizer, são coisas inaceitáveis. E pessoas celebrando isso, celebrando. Celebrando a morte, celebrando a guerra, celebrando... Então, isso é adoecimento. Isso não é outra coisa para mim. E na circularidade, isso vai nos afetar também. Né? Então, tem uma dimensão de guardiã dos saberes ancestrais. Tem uma dimensão de cura e autocura. Não é? E essa dimensão da cura e autocura, ela vai se desdobrar numa dimensão mais concreta, que é a dimensão da luta. Da luta antirracista, da luta contra todas as fobias, contra todas as formas de violência. Porque se o candomblé nasce como um movimento de resistência negra naquele momento, a despeito da criminalização dessa cultura, dessa religião, e a despeito da escravização, se ele nasce desse jeito, ele é uma causa. Ele já nasce uma causa. Já nasce resistência. Ele já nasce resistência. Mas aí, quando a causa é sobre uma sociedade brasileira ou é um mundo? Mundo? Mundo. Sim, porque se a gente pensar de modo filosófico africano, se a gente pensar no Ubuntu, se a gente pensar na circularidade, se a gente pensar nas conexões, que ninguém está sozinho e solto no mundo, quando eu me curo, eu também... Essa autocura, ela impacta outras pessoas. Quando o senhor fala de circularidade, para quem não está acostumado com esse conceito, vou pedir para o senhor explicar, mas ainda assim, lembra a ideia de ação e reação, né? Ou seja, tudo que você é repercute de volta, você faz, de alguma forma, volta em você, na perspectiva do candomblé, através da circularidade da existência, né? De Exu, que volta. Comenta isso para a gente. Eu acho que tem um conteúdo ético na circularidade, sabe? Porque se eu me penso na circularidade, eu vou passar por aqui de novo. Sim. Então, aquela pessoa, aquele morador de rua que eu ignorei, ou até aquele morador de rua que eu agredi, eu vou passar por ele de novo. De alguma maneira, eu vou passar por ele. Ou talvez eu o seja dentro do círculo. Entendeu? Ninguém está protegido. Então, a ideia de circularidade é que a vida, ela é um grande círculo, sabe? Que está girando. Essa ideia mesmo de rotação e translação, que é domínio de Oxomare, do Orixá Oxomare. Então, a gente está dentro desse círculo e a gente não sai do círculo. Então, eu acho que sim, acho que podemos pensar em causa e efeito, né? Quer dizer, então... E por isso que nós temos que ser cura. Eu tenho falado, você já me ouviu falar várias vezes sobre isso, e eu estou tentando, né? A gente vai escorregar, todo mundo é humano, tal, com erros e acertos, mas eu tenho muito uma ideia de se não puder ser cura, não seja adoecimento. Você me conhece, você sabe. Eu sou muito ponderado, eu sou muito... Porque eu não quero, sabe? Se eu não puder ser cura, eu não quero ser adoecimento. Eu não quero. Então, e isso está na ética da circularidade. Porque se eu sou cura agora, a cura volta para mim. Se eu sou adoecimento, o adoecimento volta para mim. Porque eu estou no círculo e eu vou passar por isso. Muito bem. Como que as diferentes etnias africanas influenciam o desenvolvimento das religiões afro-brasileiras, incluindo o candomblé queto? Nós recebemos um mosaico no Brasil, não é? Nós recebemos, os números dizem, 5 milhões, não é? De negros e negras escravizados e tal. De diversas etnias, de diversas culturas, não é? Então, os Benguela, os Kikongo, Kimbundo, eles chegaram primeiro, esses que chegaram primeiro, 16, 17. Depois a gente tem o que eles denominaram de Daomeanos, juntando todo mundo num grupo só, Daomeano. Daomeano não é nada, não diz nada, essa denominação, Daomeano. Porque não era todo mundo do Daome. Mas aí eles colocam os Yorubás como Daomeanos, os Fombe. Pegam toda a Yorubalândia. Eles pegam toda a Yorubalândia, entendeu? E botam tudo junto. Então, nós recebemos diferentes grupos culturais, sociais. E esses grupos, eles conseguiram se organizar aqui. Para formar as diferentes nações de Candomblé. Que nós temos o Candomblé Angola, que justamente ele revive, reelabora, ressignifica, os saberes ancestrais dos Kikongo, Kimbundo, Ovibundo, que nós chamamos de Angola, que ficou com essa denominação genérica de Angola. Nós vamos ter os Jeje, o Candomblé Jeje, que já é o Fombe, Evê, Evê Fom e Fombe, que são essas denominações. E nós vamos ter o Candomblé Keto, Nagoketo e outras, outras, e outras denominações que são, que se utilizam da fonte orixá, da orixalidade. Aí essas são Yorubá. Então, nós sabemos que o Candomblé Keto está ligado aos Yorubás, lá no continente africano, na Yorubalândia. Nós sabemos que o Candomblé é Jeje, é Fom, Evê Fom, Fombe. Nós sabemos que o Candomblé Angola é Kikongo, Kimbundo, Umbundo, Ovibundo, essas denominações, essas línguas, né? Eu estou falando de línguas. Aí é de línguas, mas aí não é mais orixá. Na Angola? É, por exemplo. Não, a Angola, como ela é outra língua, as divindades de Angola, elas têm outro nome. Então, os Yorubás chamam as suas divindades de orixá, que está no Candomblé Keto. Sim. A nação Angola... Só no Keto? Não, isso tem Keto, Batuque também, Nagoébá, Xambá, Xangô de Pernambuco, também é Yorubá. Tá. Aí você tem o Candomblé Jeje. E o Candomblé Jeje, ele tem os Voduns. O nome das divindades. O nome genérico das divindades, Jeje. Que, para a gente tomar muito cuidado, quando fazer as correlações, as planilhas da internet, não é o orixá com outro idioma. É outra divindade mesmo. Isso não. Só parece estar no mesmo reino, é isso? Isso. Quando? Tem a divindade do vento e tem o orixá do vento. Isso, exatamente. Vamos lá, vamos fazer uma correlação. Então, Xangô. Então, Xangô é um orixá Yorubá. Os Yorubás adoram Xangô. Para eles, o orixá da justiça, do trovão, é Xangô. Eles não conhecem, eles não criaram Xangô com base em outras culturas. Eles não olharam para uma outra divindade e criaram Xangô. Não, Xangô nasceu ali. Entendeu? Da cultura deles. Então, você tem Xangô. Aí, você tem o inquice, em Angola, que também é ligado à justiça. Tá. Que é Nisazi. Que é o inquice da justiça para o candomblé Angola. E aí, nessa linha de correlação, de religião comparada, vamos dizer assim, aí Thor também é um exemplo. Em outra cultura. Em outra cultura. E outras divindades gregas e assim por diante. Tá. Mas nunca, né? Então, não é a mesma. Isso. Aí você vai ter Jeje, por exemplo. Jeje, o Vodum da justiça Jeje, do fogo. É Kevioso. Kevioso. Olha, você já vai perceber a diferença linguística aqui nos nomes. Você vai ver que não é da mesma língua. Kevioso, Xangô e Nisazi. Você está percebendo que são três línguas diferentes? Só num nome. Eu acho que há uma correlação possível, Rodrigo, na fonte dessas divindades. Qual é a fonte de Kevioso, Xangô e Nisazi? A justiça. Então, para mim, a justiça é anterior à divindade. Então, seria a justiça uma manifestação do quê? A justi... Não. Na verdade, a divindade é a manifestação da justiça. Então, mas a... A divindade manifesta a justiça. A justiça é algo inerente a quê, então? A todas as culturas. Todas as culturas têm uma noção de justiça. Seria a divindade... Seria a justiça a virtude divinizada? Agora começa a filosofar sobre isso, né? Não, eu acho que faz sentido. Faz sentido. Eu acho que essa correlação, ela é legítima. E, misticamente, ela tem a mesma fonte? É a mesma fonte também? Como a gente diz assim, ó... Quando a gente pensa hoje, cientificamente, a origem do mundo, o Big Bang, por exemplo. Então, houve ali uma fagulha da origem a tudo. Um exemplo. Não vou entrar no mérito de... Tá, tá tudo bem. Então, existe nessa cosmovisão yorubana, ou nesse contexto que a gente está abordando aqui, uma fonte originária de tudo, inclusive dos orixás aqui, como posto? Eu acredito que sim, que eu acredito que exista uma fonte que deu origem e cada cultura traduziu a sua maneira. E é aí que habita a justiça. Exatamente. Então, a justiça é universal, ela é universal social. Então, se eu evoco Zaz, né, ou evoco Xangô, eu evoco a mesma essência, a mesma força da fonte. A justiça. Sim. Você está evocando a justiça em culturas diferentes. O cuidado que nós temos de ter, e eu penso que aí tem um cuidado que a gente tem de ter, que é não invalidar a cultura, porque você não pode invalidar a cultura. Não é porque... Quando invalida a cultura, pai? Quando você faz uma assimilação e torna tudo igual, porque alguém vai se sobrepor. Dá um exemplo prático para entender. Por exemplo, isso aconteceu no Brasil, isso dentro do terreiro aconteceu. Então, quando nós começamos a tratar Nisazi como Xangô, entendeu? São João como Xangô. Exatamente. A mesma coisa. Isso. Na minha concepção, por exemplo, quando eu digo, quando alguém diz, Santa Bárbara é Inhaçã, quando alguém diz, acho que esse é um exemplo que todo mundo vai entender. Na minha concepção, você está desrespeitando as duas culturas. Sempre perde. Todo mundo perde. Alguém está perdendo, entendeu? Porque Santa Bárbara tem uma história, ela tem uma história. Santa Bárbara tem uma dimensão religiosa, ela tem uma atuação, não é? E Inhaçã também. Então, quando você faz essa junção indiscriminada, então, quer dizer, tanto faz falar Inhaçã ou Santa Bárbara. É a mesma coisa. Quando você faz isso, você está esvaziando a cultura. Olha, entendeu? Porque o católico, vamos lá, o católico, o cristão, que adora Santa Bárbara, ele sabe a história de Santa Bárbara, ele sabe da canonização, ele sabe, ele é um adorador, como eu sei de Inhaçã. Sim. Eu não sei de Santa Bárbara. Sim. Eu não sei da história dela, eu sei muito pouco de verdade. Eu só sei disso aí, do sincretismo, é só o que eu sei. Morreu por raio, pronto. Eu só sei disso. Você entendeu? Então, eu acho que a correlação é possível em termos conceituais, quando eu digo isso, Xangô, Kevioso, Nizazi, Justiça, Xangô, Kevioso, Nizazi. A correlação conceitual é possível, porque há um elemento aglutinador aqui que é a Justiça. Mas, se você for olhar bem de pertinho para Kevioso, para Nizazi e para Xangô, você vai perceber que há construções diferentes, que há elementos que não se cruzam totalmente. Nem no rito e nem na construção da natureza da divindade, na história da divindade, entendeu? Então, não está tudo determinado por essa ideia de justiça que está correlacionando as três divindades. Certo. Então, a língua é diferente que está sendo usada. Os rituais são diferentes, nas diferentes nações, entendeu? Então, por isso que a gente precisa ser cauteloso nessa hora. Bom, só nesse exemplo, o senhor trouxe aqui, então, algumas expressões do que também é chamado de candomblé. Então, existe o candomblé queto, o jeje, o angola e outras... Defon. Defon. Então, a gente pode dizer que existe o candomblé e os candomblés, ou que candomblé é um conceito, um termo, que é um guarda-chuva que aglutina, dentro do Brasil, o surgimento de resgates das religiões tradicionais em continente africano. Mas, agora, no Brasil, então, descendentes da Yorubalândia, oportunamente, se organizaram para, já no Brasil, e adaptaram as condições possíveis, resgatar a sua ancestralidade, o seu culto original, a sua espiritualidade que ficou na África, agora, já no Brasil. Aí surge o que é o candomblé queto, por exemplo. Aí, a mesma coisa aconteceu com os originários de outra região do continente, deu origem lá, os angolanos, deu origem a, por exemplo, o candomblé angola. Por que leva o mesmo nome, entendeu? A dúvida fica, por que existe candomblé angola, candomblé queto, mas não é a mesma coisa. Não se trata das mesmas divindades, ou mesmos cultos, como o senhor mesmo falou aqui, a mesma ritualística. Então, candomblé é um termo para simplificar esses resgates das tradições religiosas? Eu acho que candomblé, sim, esse grande guarda-chuva, eu gosto dessa ideia de um grande guarda-chuva, não é? E o candomblé, ele é um grande guarda-chuva, de um movimento de resistência negra, que traz para o negro escravizado, a possibilidade de, na dimensão espiritual, da espiritualidade, ter um pouco de acesso àquilo que lhe for atirado. Então, o candomblé, ele é esse guarda-chuva, ele é um guarda-chuva, como é, por exemplo, o termo evangélico. O evangélico não é uma coisa só. Sim. Né? Tem vários segmentos. Exato, como os protestantes, o protestantismo não é uma coisa só, você tem... A umbanda e as umbandas. É, umbanda, você tem umbanda, está tudo bem, mas você sabe que nesse guarda-chuva, você tem muita coisa acontecendo. Certo. Nesse guarda-chuva. Então, o candomblé também tem muita coisa acontecendo dentro desse guarda-chuva candomblé, que tem em comum. E aí é isso. É, é isso que eu queria entender. Então, quando a gente fala de umbanda, e sabe-se que tem muitas umbandas, você pode, diante das umbandas, algumas particularidades que devem ser universais e presentes, para você falar isso é umbanda de fato. Como o exemplo citado, a religião católica tem muitos segmentos teológicos, vertentes, mas há um eixo dogmático, nesse caso, para definir que aquilo é catolicismo. Quais são três elementos que definem o candomblé, independente desses candomblés, essas características, por exemplo? Pode falar, isso é o que define o candomblé. Olha, o que define, o que eu acredito, não é, quer dizer, não é verdade absoluta, não é lei, é apenas uma possibilidade. Vamos falando com o Pai Sidney. Exato, é só uma possibilidade. Eu sou muito cuidadoso para não me colocar no lugar do colonizador, eu não quero fazer isso, eu não tenho nenhum interesse, nenhuma pretensão de ser uma verdade única, eu não tenho nenhum desejo, eu tenho até preguiça disso. Então, eu quero dizer o seguinte... Já está o disclaimer na tela. Exato, já estou, já querido, né? Então, eu estou falando dos meus 38 anos de candomblé, quer dizer, o que eu vivi e do que eu li, né, enfim. Então, eu penso que esse grande guarda-chuva candomblé, o que ele tem, o que os candomblés têm em comum? Eu acho que tem essa dimensão de resistência histórica, então tem uma resistência histórica todo o candomblé. Ele é uma manifestação histórica da resistência, uma manifestação dessa resistência do século XVII, XVIII, XIX. Certo. Então, essa é uma dimensão. Tem uma outra dimensão fundamental, que é basilar, que é a dimensão da ancestralidade. Então, nós sabemos, quer dizer, os orixás, eles são nossos ancestrais míticos. O meu babalaô, ele diz que eu sou Xangô, que eu sou descendente direto de Xangô. Todo iniciado para Xangô, na Yorubanândia, em Oió, é Xangô. Entendeu? Xangô está vivo. Então, tem uma dimensão da ancestralidade mítica, seja Vodum, seja Enquice, ou seja Orixá, é uma ancestralidade. Então, tem essa dimensão da resistência negra, de uma resistência histórica negra, tem uma dimensão da ancestralidade, que você, que todo o candomblé tem, todo o candomblé acredita nisso e ele manifesta. E tem essa outra dimensão, que é a dimensão da cura. Por mais problemas que nós tenhamos, e eu admito que temos muitos problemas no candomblé, como toda família, porque é uma família, então toda família tem seus atravessamentos, tem suas tensões e tal, mas o candomblé tem uma dimensão, e isso passa por todos, que é a dimensão da cura. Entendeu? As pessoas chegam no candomblé para se curar. Quando o senhor está falando cura, para quem está assistindo ficar claro, está falando de múltiplas dimensões também, da alma, do coração, do espírito. Eu estou pensando na dimensão espiritual. Eu estou pensando em duas dimensões principais de cura sobre a qual o candomblé opera. Nunca, de jeito nenhum, não faz isso, que eu não estou falando nada disso. E eu acredito na ciência, eu acredito nos médicos, eu acredito na tecnologia. Lá em casa, os yaôs levam os remédios para o roncó, e eu, de jeito nenhum, eu nunca vou testar o orixá, porque isso seria extremamente racista. Então, o hipertenso leva seu remédio para a pressão, o diabético leva sua insulina. Não vou, porque eu vou botar orixá à prova? Isso é racismo. É racismo? É claro, você quer que o orixá prove que ele existe? Entendi. Você quer que ele prove que ele existe, tirando o remédio da pessoa? Não. Ele pode... O remédio para provar o santo, né? O santo católico. Eu nunca vi isso. Alguém pedindo... Prova Nossa Senhora, hein? Isso, exato. Ai, vou deixar de adorar Jesus, porque não atendeu o meu pedido. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Então, eu não estou falando isso, mas há uma dimensão desse guarda-chuva candomblé, que é a dimensão da cura espiritual barra emocional. Sim. Porque se tem uma coisa que o candomblé faz, ele te dá uma família. Problemática, às vezes, mas ele te dá. Ele te dá uma família. Nós conversamos, não é, sobre a mãe criadeira, ele te dá uma mãe. Uma mãe que lhe dá carinho, uma mãe que lhe banha. Pensa nisso, no nível de carinho, que alguém com uma cabaça, com um banho verdinho, que tirou o primeiro, tirou o sumo da folha, misturou na água, entendeu? Aquece essa água no sol e depois vem jogando sobre você. Isso é uma dimensão de extremo carinho. É tão terapêutico isso. Sabe? E vai cantando durante esse processo. Vai cantando e vai jogando a água e tal. Sabe? Isso é cura. Isso é terapêutico. Isso está em todos os candomblés. Então, tem essa dimensão de uma resistência negra histórica, tem essa dimensão da cura, não é? Então, eu penso que... E da ancestralidade. Então, o que me ocorreu agora são essas três... Três pilares... Três pilares que estão presentes em todos os candomblés. Perfeito. Aí, isso define... Para dizer que o candomblé é candomblé, você tiver esses pilares bem fundamentados ali. Eu penso que sim. Pai, o candomblé, às vezes, para quem está de fora do ambiente, tem uma sensação de que existe uma estrutura dogmática, bem rígida, ou que não acompanha o tempo. Então, a gente está falando de uma organização social que se transforma em religião do século XVI. Então, já é muito tempo. O mundo em si mudou muito de lá para cá, inclusive nos últimos cinquenta anos. O candomblé, ele, em sua percepção, é sua mesmo, fica tranquilo, mas na sua percepção, o candomblé está acompanhando a dinâmica dessa mutabilidade do mundo e aceleramento que está também acontecendo? Então, você tem essa dimensão sobre a qual eu falei, que é a dimensão de guardiã dos saberes ancestrais. Não é? Então, guardar saberes tem a ver com guardar as origens. Então, isso é século XVI, século XVII, XVIII, institucionalmente XIX, institucionalmente XIX. Mas, enfim, sempre houve candomblé, sempre houve isso desde o século XVI. Então, eu penso que nós temos essa dimensão atuando sobre o candomblé intensamente que é, olha, eu preciso guardar, eu tenho que guardar esses saberes. e aí, há uma noção de que guardar não aceita mudança. Então, por exemplo, tem muitas casas que eu respeito, de verdade, para mim, está tudo bem. Acho que a gente vai conviver, a gente já está, a gente está transicionando, a gente já está transicionando, mas a gente vai conviver amistosamente. Não é porque eu, na casa de Xangu, aceito fotos e vídeos dos orixás, que eu considero a casa que não aceita errada, e eu não considero. Mas eu não quero que ela me considere errado, porque eu sou um rei. Portanto, um rei, ele tem autonomia para decidir sobre o seu reino. Então, essa casa tem que me respeitar. Do mesmo jeito que eu respeito o rei que não aceita foto e vídeo. Eu sou um rei como ele. Eu levei o bi, eu raspei a cabeça, eu levei efum, eu fiquei recolhido 21 dias, eu comi a comida, eu fui banhado por uma mãe criadeira, nós recebemos todas as mesmas coisas. Então, eu quero ser respeitado também nas minhas decisões. Isso serve para o meu reino. Não estou dizendo que serve para todo mundo. Um rei, ele tem autoridade para decidir sobre o seu reino. Então, eu penso que, e eu respeito, ela quer guardar, ela não quer. Ela acha que a foto é uma profanação. Ela acha que o vídeo é uma profanação, que o orixá tem que ter no coração, tem a dimensão do ego, da vaidade, que a pessoa vai olhar, tá? Eu, de verdade, acho que a gente não vai controlar isso, como sem foto. Sim. Ninguém controla ego, só quem controla ego é psicoterapia. É a pessoa mesmo que controla. Então, ninguém controla, sempre existia ego antes da foto, antes do vídeo. Sempre existiu pessoas iniciadas vaidosas. Sempre existiam pessoas vaidosas no candomblé. Pessoas preocupadas com a dimensão estética, entendeu? Em botar o melhor no seu origem, já botar... Enfim. Então, eu penso que tem essa dimensão do... de guardiã dos saberes ancestrais. Tem um colonialismo atuando aí, porque tem a força colonial atuando também. Ah, não, vamos manter desse jeito porque senão a gente vai se perder e tal. Então, eu... Mas, de verdade, eu penso que a gente tem avançado. O candomblé de São Paulo não é o candomblé da Bahia, ele não é o candomblé de São Paulo, é o candomblé de São Paulo. O candomblé de São Paulo não é o candomblé da Bahia, que não é o candomblé de Maceió, entendeu? Cada região ela dá um colorido para o candomblé, entendeu? Ela... Ela incorpora elementos, não é? Ela aceita mais ou menos a mutabilidade, entendeu? Mas eu penso que nós temos... Nós temos avançado. Há prós e contras nos avanços. Então, a prós, para mim, que é a disseminação da cultura de candomblé, porque se eu quero ser cura, eu preciso dizer para as pessoas que eu sou cura. Eu preciso dizer, por exemplo, olha, você precisa se aproximar de Exu. Exu é a mutabilidade. Vai lhe fazer bem. Aceitar a mudança, aceitar as rupturas, mova-se. Então, isso é oferecer cura. Eu não estou dando fundamento. Entendeu? Então, eu penso que tem um pró de aceitar o século XXI, que é se inserir no século XXI. Nós precisamos nos inserir no século XXI. Nós precisamos disseminar esses saberes. Quando você dissemina, você também guarda, porque nesse todo mundo que vai receber, certamente tem um grupo que vai ser fiel a esse saber recebido. não é? Agora, o contra é também quando você expande, você sabe disso com a Umbanda, quanto mais você expande, mais você vai ter problemas. Porque você expandiu. Não é? E não há controle, de fato. Ninguém controla nada. O controle é uma mentira. O controle é uma ilusão. A gente nem se controla. Controle. Não existe controle. Existe Exu. Existe a mutabilidade. Existe a mudança. Existe e... É isso. Não tem controle. Ninguém controla nada. Há pessoas de Candomblé que me procuram, pai. Eles querem polícia do Candomblé. Não, nós precisamos de um conselho, precisamos de um papado, precisamos... Eles querem paladinos do Candomblé. Eu falo, gente, isso não cabe na nossa cultura. A nossa cultura é de encruzilhada. Ela é polissêmica, ela é plural. Ela é viva. Isso não cabe paladino. E é uma mentalidade que tem lugar, né? De origem, né? Colonialismo. O colonialismo quer controlar. Entendeu? Então, é... Sabe, pai, você nunca vai me ver falando mal de outro terreiro, tal. Eu posso ter minhas críticas, eu posso problematizar, eu tenho o meu jeito de combater o que eu considero erro. Como é que eu combato o que eu considero erro? Dizendo o que eu considero acerto, mas eu não preciso dizer o nome do que eu considerei erro. Da pessoa, o nome, sobrenome. Não, eu... O meu conteúdo é um conteúdo da minha vivência e do que eu considero certo. Chama sensatez, né? É, mas eu não preciso ficar apontando. A pessoa vai lá, ela vai ver, ela vai ver o que... As pessoas têm voltado para o terreiro com o meu conteúdo, elas têm voltado para o canomblé com o meu conteúdo, elas vêm jogar buze por causa do meu conteúdo. Não comigo, com outros pais de santos no Brasil todo. Ela falou, eu vi seu conteúdo, eu vou consultar o jogo. Falei, vai, vai aí, tem muita gente boa aí, pode ir. Vai conversar com os orixás. Entendeu? Então é isso, não preciso destruir para construir. Dá para construir sem destruir nada. Perfeito. Eu quero aproveitar, você que está gostando desse papo, e dizer que você pode estudar com o Pai Sidney muita coisa dentro da nossa aposta. Tem várias disciplinas que ele é responsável e principalmente sobre canomblé e o aprofundamento do ambiente de terreiro, obrigações, os campos ritualísticos e todos os orixás cultuados ali no canomblé. Então veja aí na descrição do vídeo e também no QR Code que você vê em tela como fazer a sua matrícula na turma aberta agora, a turma que está com as matrículas abertas. Eu recomendo que você não perca tempo para não ficar de fora dessa turma e já começar a se aprofundar nesse assunto que é a teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, onde o canomblé é quieto e Pai Sidney é uma dessas dimensões de estudo aqui dentro na Pós-Ubuntu. E sobre isso, Pai, como que fica esse panteão de culto, né? No canomblé quieto, quantos orixás são reconhecidos e cultuados? A gente vê falar em números que não há concordância, né? Cada lugar fala um número, a gente fala de 16 orixás normalmente, mas aí encontra mais 40 orixás. Como que é isso? Então, o que que acontece, né? Você tem os orixás que se manifestam, né? que tem iniciados. Então, você tem um conjunto de orixás que tem os iniciados nesses orixás e eles se manifestam no barracão, eles dançam, eles estão nos livros, eles estão nos quadros, eles, enfim. Então, você tem um conjunto de orixás que são públicos. 16. Você vai encontrar de 10 a 16 na maioria das tradições, não é? Tanto no batuque, o batuque não tem todos os orixás que o candomblé tem, tem menos orixás, tem orixás que eles não cultuam. Outras tradições também, mas nós temos 16 orixás comuns de Exu até Oxalá. Agora, você tem divindades que acompanham os orixás, que também são orixás, mas elas são divindades que não são públicas, elas não estão tão presentes, não é? Então, por exemplo, Yami. Yami, ela é uma divindade e ela não se manifesta, quer dizer, no candomblé não, ela manifesta entre os yorubás, mas nós não temos uma, as pessoas não raspam a cabeça para Yami, entendeu? No Brasil. No Brasil. Lá na Yorubalândia ocorre. Tem iniciação. Então, desculpa interromper para entender já nesse ponto. Ela, aqui no Brasil não se estabeleceu uma iniciação formal. Isso, tem o culto a Yami, o culto tem. Então, mas isso não significa que existam filhas de Yami. Todas as mulheres são filhas de Yami. Mas o que que define a iniciação lá em África em Yami? Raspar para Yami. Eu não sei lá como é que é a iniciação. Eu acho que não sei se ela se dá dessa maneira. Mas nem é lido como uma filha direta, igual você, filho de Xanjão? Não, é lido assim, como uma filha de Yami. E aí, eu fico perguntando se, então, percebe, se existe filhos de um orixá que aqui a gente não aprendeu a fazer iniciação por algum motivo? É isso, então. porque a gente foi perdendo informações ao Lugú. Mas quer dizer que deixou de existir esses filhos fora do território onde tinha as iniciações? Não, então, Yami, ela, ela aqui no Brasil, ela é um culto, porque como ela é a cabaça algoteiro ancestral, todos nós deveremos reverenciar a cabaça. todos nós devemos reverenciar a Yami. Ela é a mulher, nós moramos lá dentro nove meses, sete, oito, nove, enfim, eu morei oito porque eu nasci de oito meses. Então, a gente morou nessa cabaça. Então, todos nós devemos reverenciar a Yami. Então, o culto, ele, todos nós somos filhos de Yami, nós somos do mesmo modo que eu sou filho de Xangô, iniciado para Xangô, entendeu? Então, tem alguns, por exemplo, Iroco, Iroco tem pouquíssimos filhos. Nós cultuamos também. Mas tem no Brasil? Tem filhos de Iroco, tem filhos de Iroco, mas tem poucos. Entendeu? Tem poucos filhos. IBGE, os gêmeos, tem filhos iniciados para IBGE, muito pouco também. Então, há alguns saberes que não estão tão disseminados. Mesmo para Exu também, no Brasil. Exu é outra questão. Exu deixou de ser iniciado, deixou de ser iniciado, principalmente no século 17, 18 e 19, por conta da perseguição a Exu. Porque as mães de santo evitavam iniciar Exu, porque elas achavam que ao iniciar Exu numa pessoa negra, seria uma sentença de morte, porque a polícia ia bater, podia até matar uma pessoa iniciada a Exu se ela se autodeclarasse iniciada a Exu. Então, aí, estrategicamente, as mães de santo, a satanização de Exu, que está atuando, elas deixam de iniciar Exu e iniciam o irmão dele, Ogum. Entendeu? Para proteger. Mas, tem o culto a Exu, elas sabem fazer, elas não são leigas. Então, tem um culto privado a Exu na cabeça do iniciado, mas só que não, você é filho, você não é de Exu, você é Ogum, porque Exu é o demônio, as pessoas, entendeu, você pode morrer, tal, você vai ser iniciado para Ogum. E está voltando a iniciação para Exu? Agora tem muito Exu, agora voltou, agora a gente já desfez isso. Legal. Agora a gente já pode iniciar Exu sem a sentença de morte. Pai, o papo maravilhoso e conversar com o senhor nunca é uma conversa simples, é uma aula, por isso a gente quis gravar para disponibilizar para a nossa comunidade e ficaríamos aqui uma boa hora. Eu também adoro, adoro nossas conversas. Agora, para a gente ir caminhando para o encerramento, eu quero saber do senhor o que é hoje para o senhor um tema caro ao candomblé, tema de extremo fundamento e necessidade para o candomblé e o futuro candomblécista que, para você, precisa ser assimilado na porta. Eu estou feliz com o candomblé, de verdade, mas também porque eu talvez esteja feliz porque eu vivo muito o meu candomblé. Eu estou muito na bolha, eu confesso. Eu tenho vivido menos o candomblé de fora de casa. Então, eu estou muito feliz com o candomblé porque o candomblé é a minha cara, o candomblé que eu faço tem a minha assinatura. então, eu estou feliz com o candomblé que eu pratico. Ele tem sido um candomblé de cura, de mobilidade social, de ascensão. Eu não acredito, eu não vou ficar fazendo arte barroca, sabe? Arte pela arte, um vaso chinês, eu não vou ficar fazendo isso, entendeu? Então, há um porquê para mim nisso. Os meus filhos sabem. Eles sabem, olha, você veio aqui, você sabe que você está se comprometendo. É um compromisso. Eu penso que um dos problemas sérios que nós não podemos abrir mão e toda a liderança de terreiro precisa ter consciência disso é o racismo religioso. O racismo religioso tem avançado, não adianta, ele tem avançado muito, não é? A demografia teológica, especialistas em demografia teológica já anunciam que em 10 anos nós seremos de 60 a 70% evangélicos. Isso é para ser assustador, né? E não me parece que esses evangélicos serão evangélicos tranquilinhos, me parece que serão evangélicos fundamentalistas. Eles vão passar os católicos, porque os católicos não foram um grande problema para nós, eles nunca foram esse, eles não são responsáveis pelo racismo religioso no Brasil, não são os católicos. Pode até ter sido lá no início, na origem, na invasão do Brasil, sim. Desde o começo do século XXI, acho que para de ser. Exato, mas no nosso século não foi. Então, eu penso que toda liderança de terreiro, de candomblé, precisa tomar consciência de que o racismo religioso tem avançado e vai avançar cada vez mais, porque há um projeto de infantilização da capacidade intelectual humana, que é, para mim, dizer para você que o seu problema são culpa do demônio, isso é infantilização, porque imediatamente tira a responsabilidade das suas mãos e você não precisa fazer nada, você só precisa culpar o demônio e ficar esperando a bênção, isso é da pior qualidade, isso é uma perversão sem tamanho, porque tira a nossa responsabilidade sobre problemas que nós temos que nos responsabilizar, porque a despeito da desigualdade social, do racismo, da homofobia, da transfobia, da misura, a despeito desses problemas que nos afetam, existe, você sabe disso, você é uma liderança de terreiro, existem dimensões sobre as quais nós podemos atuar, eu posso decidir sobre algumas coisas, eu posso fazer algumas escolhas, eu posso refazer algumas escolhas, então há uma dimensão da nossa vida que nós podemos atuar, quando eu vou jogar os búzios, a primeira queda, você sabe quem lança? A pessoa, sabe por quê? Porque Exu está dizendo a ela, o seu destino está nas suas mãos, então você que lança o destino no tabuleiro, porque ele é seu, e esse tipo de religião fica todo o tempo desautorizando a pessoa, ah, eu estou desempregado, não, mas desemprego é desigualdade social, é um problema político, não, é o demônio, está amarrado, ah, eu não consigo um amor, não, mas isso, sim, o chum pode ajudar, a pombagira pode ajudar, mas enfim, isso é um problema concreto, se é um problema para você, é um problema concreto, então, eu vejo o racismo religioso como um grande problema para nós, porque ele fica desautorizando as pessoas a cuidarem da própria vida, não, e ainda diz para a pessoa que ela é pobre porque Deus quer, primeiro, ela nunca vai ser rica, rica, no sentido da desigualdade social brasileira, e segundo, que ela pode atuar sobre uma dimensão da vida dela, ela pode atuar, sim, não é? Então, eu acho que as lideranças precisam ir além do ritual, tem que ir além do rito, além da dança, além da festa, tem que ir além, nós temos que ir além do que está ali acontecendo no terreiro, no terreiro está tudo bem, a gente está protegido, eu estou muito bem no terreiro, eu estou protegido, eu estou entre meus pares, eu não estou com meus inimigos dentro do terreiro, é preciso que as lideranças de terreiro entendam que elas têm que ir além do terreiro, e que elas precisam atuar na vida das pessoas, atuar como cura, atuar para produzir mobilidade social, ascensão, saúde, amor, amor, sanidade mental, ela tem que, é um compromisso, se é uma causa, você precisa dos guerreiros saudáveis e fortes, não é? então eu acho que a gente ainda tem uma dimensão social do candomblé muito presa ao ritual, muito presa aos dogmas que não são nossos, porque de verdade o terreiro ele é vivo, no sentido de que ele se move o tempo todo, não é? então eu penso que está faltando uma consciência do papel do terreiro no mundo, e essa consciência precisa ser retomada pelas lideranças, e as lideranças precisam saber que não é sobre elas, as pessoas sabem, pai Rodrigo, às vezes elas acham que é sobre mim, que eu estou o tempo todo falando sobre mim, que a minha luta é sobre mim, gente, eu tenho 55 anos, eu vou muito bem, obrigado, eu tenho formação, eu tenho leitura, eu tenho uma família maravilhosa, eu podia ficar deitadinho na minha cama, assistindo Netflix, eu já encaminhei minha aposentadoria, que não vai ser uma aposentadoria da pior qualidade, porque a vida toda eu trabalhei desde os meus 14 anos, eu podia estar em casa, quietinho, deitado na cama, assistindo documentos, comentário e lendo meus livros, não é sobre mim mais, não é porque eu estou aqui porque não é mais sobre mim, é sobre saberes ancestrais, resistência histórica, ancestralidade e cura, não é mais sobre mim, então, eu gosto muito de uma fala do doutor Édigo, que ele fala, olha, o senhor é um dos poucos sacerdotes que entende a sua dimensão institucional, eu não sou uma pessoa, eu sou uma instituição, eu sou uma instituição política, religiosa, pedagógica, o sacerdote não é mais ele, o Sidney, não é mais o Sidney, é o pai de santo, é uma instituição, entendeu? Então, tudo meu, você sabe disso, a gente já passou por alguma coisa, você viu, que tudo que eu penso é sobre a instituição, é sobre a causa, é sobre a luta, entendeu? Então, eu penso que o candomblé e as lideranças, sobretudo as lideranças, porque a liderança é o maestro, ele que dá o tom, ele que dá o tom da conversa, ele que dá o tom da música, precisam acordar para a sua dimensão política, institucional, histórica, não é sobre você, não é mais sobre você, sabe? Quando há uma briga no candomblé sobre a entrega do Ibá, você sabe disso, não tem Ibá, já houve até judicialização sobre isso, eu de verdade vou falar, só para fechar nossa conversa, para mim é uma vergonha, porque a pessoa está personalizando alguma coisa, ela está dizendo que é sobre ela, porque na verdade quando ela não é Ibá, todo mundo hoje sabe o que é, está na internet, todo mundo sabe o que é Ibá, todo mundo sabe o que leva lá dentro, o que é feito, exato, você não precisa, não, é porque eu quero guardar os segredos, não é, é porque você está se sentindo ofendido, traído, e você quer, é revanchismo, então pronto, se você vai para esse lugar, você já não é mais uma instituição, você é uma pessoa, então lá em casa, o filho de santo, ele só precisa me mandar uma mensagem, por WhatsApp mesmo, sim, pai, olha, eu vou retirar meus Ibás, eu falei, tá bom, só marcar a data, fazer os rituais necessários e levar, não é sobre mim, eu não tenho uma necessidade de controle desse nível, eu não quero briga, é sobre a instituição, entendeu, ai, mas você que iniciou, você que, tá bom, eu estou sabendo disso, mas existe alguma coisa maior do que isso, eu estou chateado, estou chateado, eu estou ofendido, eu estou ofendido, mas nessa hora, eu preciso correr para um lugar maior do que o Sidney, e eu faço isso com muita facilidade. Perfeito. Pai, muito, muito grato por mais esse encontro, essa oportunidade extraordinária, eu quero mais uma vez convidar você para aproveitar e mergulhar nos estudos juntos de pai Sidney que você vai encontrar na sua pós-Ubuntu. A gente fica por aqui, acompanha aqui na sequência de aulas abertas, tem muita coisa acontecendo aqui no nosso canal e na nossa plataforma da pós-Ubuntu, Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Pai, suas últimas palavras, se ainda precisar. Venham para o curso, eu quero que vocês venham para o curso, eu não falei sobre isso, mas eu sou professor, também, eu sou professor, eu gosto de ser professor e a minha fala é uma fala de professor, acho que todo pai de santo, mãe de santo é um pouco professor, porque o tempo todo ele está ensinando coisas, mas eu sou professor mesmo de formação, sou professor de formação e eu quero convidar vocês para que venham para o curso, venham, 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 não é que você vai se tornar um pai de santo, não, é uma pós-graduação, nós temos pós-graduação em Teologia, nós temos pós-graduação em História, nós temos, por que não, uma pós-graduação, não é, com uma afro-teologia, uma pós-graduação com saberes ancestrais de terreiro, uma pós-graduação com letramento racial, uma pós-graduação com a história do negro no Brasil, com filosofia africana, enfim, é uma super pós-graduação e para todas as áreas do conhecimento, todo mundo pode acessar e todo mundo vai, certamente, pode ser da tecnologia, da pedagogia, da medicina, não é uma pós-graduação só para quem é do terreiro, é uma pós-graduação para você que quer acessar esses conhecimentos que lhe foram negados. Venha para nós! Axé! 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 Axé!